Rua FC, porra! Apaixando xereca, Travar os seus avançando xereca Gruta por cima abaixando xereca Kaime Sara Motona de asas muitas ganchas Aqui vai menina abraça a dessa ey Gquaar, se pitch Galён Et Chúrecar Costa na pica, baixando xereca Trava os sozão, baixando xereca Gruda por cima, baixando xereca Segura assim, não escorrega Costa na pica, baixando xereca Trava os sozão, baixando xereca Quica na pica, baixando xereca Segura assim, não escorrega